Vamos abrir agora Umas caixinhas de suprimentos Pacote de expansão Vamos ver se sai alguma coisa boa aqui Vai sair porcaria igual costuma acontecer na primeira vez que Tira as 10 caixas Vamos confirmar e vamos torcer para ver se sai alguma coisa boa Ó, já valeu Ó, já valeu E uma dica É que quando está tendo esses eventos de lançamento das personagens Que você faz nas fases e ganha como recompensa os pedaços para você craftar a personagem depois Você, enquanto estiver rolando o evento Você não crafta a personagem Você deixa para fazer isso só depois do evento Porque se acontecer de você obter o personagem nessas caixinhas Você vai ter mais peças do personagem Do que se você craftar ele, o personagem sair na caixa e ele for convertido Que normalmente a conversão dos personagens dá cerca de 30 peças por aí E às vezes você gasta 40, 50, 80 peças para poder craftar o personagem Então guarda essas peças E se você não conseguir obter ele, aí você crafta ele Mas espera Que aí você já consegue Se acontecer de sair, você já consegue aí umas peças a mais para poder evoluir o personagem Isso acaba aí Sim Oui Que legal Sim 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 Sim